22 ministérios participam do Comitê da Crise da Covid-19. Parlamentares foram conhecer de perto o local que funciona no Palácio do Planalto. Criado há um mês, o Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise da Covid-19 está montado no segundo andar do Palácio do Planalto, um piso abaixo do gabinete do presidente Jair Bolsonaro. O centro conta com representantes dos 22 ministérios de agências reguladoras, como a Anvisa e a ANAC, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do BNDES. Os ministros da Casa Civil, Braga Neto, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, apresentaram o local a parlamentares. O Brasil realmente passa na frente nessa questão. Acho que os indicadores estão sendo bem construídos, e principalmente a interligação entre os ministérios, e não só ministérios, mas órgãos dentro dos ministérios capazes de tomar atitudes mais rápidas. Agiliza muito os processos, e agilizando esses processos, a tomada de decisão é mais rápida, e com isso a gente ganha vidas. Nesta sala, são articuladas medidas para enfrentar o coronavírus, como o envio de insumos médicos aos estados, e a logística de transporte de material. Aqui também são monitoradas as ações já tomadas pelo governo durante a pandemia. Há necessidade que todos se falem para ter respostas, seja na área logística de deslocamento de material, respiradores, máscara, ou então necessidade de fazer escolta, tudo coordenado num local só que é aqui. Obrigado. Obrigado.